Não é só os leões e os tigres que podem se acostumar com a carne humana, os leopardos também podem tomar um gosto por ela, e se você acha que um leopardo não é capaz de fazer um estrago na vida de nós seres humanos, você está enganado, e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do leopardo de Rudra Prayag, um felino destemido que devastou centenas de pessoas, fique conosco até o final desse vídeo que você vai se surpreender, então já vai deixando o seu like e se inscrevendo pra tá fortalecendo o canal do amigo, o meu nome é Rodrigo, e esse é o canal de Wolf Animals Wild. Há décadas, indiano vem sofrendo constantemente com ataques de animais selvagens, a maioria das histórias de comedores de homens que já trouxemos aqui, aconteceu por lá, o país agrega vários animais selvagens, entre eles estão os elefantes, os tigres e os leopardos, esses animais são culpados de muitas coisas.